Olha pessoal, vocês sabem que chega novembro aqui em Joinville e o assunto é Festa das Flores. E nesse ano ela tá chegando aí totalmente renovada com o tema Jardins do Futuro. E as portas da Expovilha acabaram de abrir, é claro que a equipe do Vermais já está lá pra trazer todas as informações. Maiara Medina, boa tarde pra você. Conta pra gente um pouquinho das novidades desse ano. Oi Maria, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Olha, a gente fala direto aqui da Festa das Flores de Joinville. Os portões abriram agora há pouquinho, muita gente já por aqui. E sabe o que tá chamando muito a atenção dos visitantes, Maria? São, olha só, esses buços que a gente já vai explicar, já vai conversar com um pouco do pessoal que fez. Mas dá só uma olhada. Que lindeza, Maria. Olha a realidade. Pois agora então a gente vai explicar, vamos começar por partes. Porque a Esther, que tá aqui do meu lado, é uma das artistas, uma das ceramistas, né Esther? Que participou então dessa aula lá da Casa da Cultura e vai poder explicar pra gente um pouquinho mais o que elas significam. Esther, boa tarde. Seja bem-vinda ao Vermais. Vamos do início, né? Tu tava me mostrando ali o neto aqui nessa escultura do nosso lado. Qual foi o objetivo que representa essas esculturas aqui de chegada nesse corredor já da Festa das Flores? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Na verdade, esse projeto começou lá no início do ano, quando nós descobrimos que o tema da nossa festa seria Jardins do Futuro. Então nós, como somos ceramistas amadoras, que adoramos mexer no barro, resolvemos dar nossa contribuição artística pra nossa festa. Nos reunimos e pensamos, vamos ter uma ideia coerente com os Jardins do Futuro. E que melhor ideia se não estar presente toda a natureza dentro da nossa cabeça, a preocupação do futuro dentro da cabeça. Conversamos, tivemos o grande apoio do nosso grande professor, Marcos Avancini, pra nos ajudar a estruturar as peças, que são 14 quilos de barro cada peça. E conseguimos construir imagens personalizadas, todas elas com flores diferentes dentro da cabeça, que significam nada mais do que nós somos responsáveis pelo nosso futuro. Então, a preocupação tem que estar aqui, ó, dentro da cabeça. Você representou o neto e quem mais, Esther, nas suas obras? Ah, nós temos várias obras. Nós nem colocamos as etiquetas ainda de cada obra, porque amigas, eu representei uma tia que eu gosto muito, outra representou a filiada, outra foi as raízes africanas, e assim foram, foram criações. Muito obrigada, Esther. Bom, e o Marcos, então, aqui tá o Moa, que a gente já vai conversar, o Marcos é o professor, então, que a Esther falava. Marcos, peças pesadas, feitas de barro, muita gente nem imagina um trabalhão, mas que ficou muito legal aí, ajudando a embelezar essa festa que já é tão bacana, né, Marcos? Sim, claro. É, na verdade, sim, claro. Ficou umas peças bem pesadas, bem complexas, né? Mas ficou bem, bem legal, bem interessante, eu acho que a gente conseguiu o objetivo. Marcos, e quanto tempo de trabalho pra fazer cada uma delas, pra dar essa realidade toda, esses rostos? Na verdade, a coisa foi meio a toque de caixa, a gente pegou, assim, meio do ano, né? Mas, é aquela coisa, o modelamento até não é tão difícil, né? Expressões, assim, é que acaba deixando um pouco mais demorada a coisa. E sim, o acabamento também, que é bem importante, né? E acabam ficando peças pesadas, né, Marcos? Sim, é em média de 12 a 15 quilos cada uma. Mas vale a pena? Ah, sim, com certeza. Obrigada, Marcos. E o Moa, gente, tá aqui do meu lado? O Moa tem uma profissão que eu nunca tinha ouvido falar, e vai poder explicar melhor pra gente. Ele é design de flores, olha que legal. Moa, explica pra gente, quer dizer, então, que essas flores, na cabeça desses buços, foram pensadas de acordo com cada expressão de rosto, não é tacar qualquer flor em cada uma, não é assim que funciona. Boa tarde. Boa tarde. É, isso aí mesmo. Não é esse formato que funciona, não é só colocar a flor. A gente estuda a peça. A minha profissão é floral designer, né? Você tem um desenho por trás da flor e você estuda a fisionomia da peça, a caricatura da peça. E, em cima disso, eu fui trabalhando os arranjos florais. Vamos dar um exemplo pessoal, Moa. Por exemplo, nessa peça aqui, explica pra gente por que combinou esse tipo de arranjo, Moa, por exemplo. Ela é uma peça que já tem uma expressão facial muito forte. Ela tem um chapéu estilizado, né? Que me remete muito a uma ideia de um elfo, tá? Então, eu não quis provocar muito enchimento de flor, socar muita flor, vamos dizer na palavra bem simples, amontoar muitas flores. Eu quis trazer mais a suavidade, mostrando a beleza da planta orquídea, né? Com os elementos encontrados em casa, na natureza. E eu vi minha unha de gato e as dracenas. Simples, fácil de achar, porém bem pensadinho, pra que fique bem organizado dentro do arranjo, dentro da peça. Ou seja, tudo a ver com a festa das flores, né, Moa? Obrigada pela tua participação.